Como desativar o Bluetooth no smartphone Samsung A55. Você vem aqui no painel de acesso rápido e se essa opção estiver ativada, você desativa esta opção. Você seleciona essa opção e agora eu desativei o Bluetooth. Ou você pode vir aqui na opção de configurações, depois seleciona a opção conexões. E aqui, se a opção Bluetooth estiver ativada, você desativa esta opção. Ele vai perguntar se você quer desativar o Bluetooth e você seleciona a opção desativar. Agora eu desativei o Bluetooth desse smartphone. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e também ative as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.